Se eu te falasse que em 2023 o Vasco estaria disputando a 3ª Divisão Carioca enfrentando o Clube School Carapeluzzi e Bela Vista, você me chamaria de louco, obviamente, e com toda a razão. Mas a história do Vasco tem uma participação na 3ª Divisão Carioca, e é isso que a gente mostra agora. Primeiramente, vamos ao contexto da época. Em 1916, o Clube do Carioca era de fato carioca, pois só o Clube da Cidade do Rio de Janeiro disputava uma competição. Havia também o Clube do Fluminense, que era disputado por clíbeis de fora da cidade. Naquela época, o Rio de Janeiro era o Distrito Federal, a capital do Brasil, e por isso havia essa divisão. Mas a Cidade do Rio de Janeiro tinha 3 divisões desde 1914, quando o Vila Isabel conquistou a 3ª Divisão. O Vasco, então, que era um clube focado no remo, decidiu entrar no futebol em 1915, quando se juntou ao Lusitanos. E aí criou-se o Departamento de Futebol da Equipe Vascaína. Em 1916, então, começa a 3ª Divisão, a 3ª edição da competição. O Vasco e mais 5 equipes disputavam a competição. E a campanha não foi nada boa. A equipe foi a pior entre as 6 equipes que participaram. Ou seja, em 1916, o Vasco foi a pior equipe do Rio de Janeiro, a cidade, a capital, o Distrito Federal. A 3ª Divisão do Campeonato Carioca, de 1916, teve a participação de 6 clubes. O Esporte Clube Brasil, o Clube de Regata Sicaraí, o Paladino Futebol Clube, o Parque Royal Futebol Club e o River Futebol Club. Além, claro, do Vasco da Gama, que utilizava um escudo diferente na época. A primeira partida foi um desastre. Derrota por 10x1 para o Paladino. Até hoje, a maior goleira sofrida pela equipe Cruz Maltina. E a campanha no final também não foi boa. Foram 9 derrotas e apenas 1 vitória. Dos 8 primeiros jogos, a equipe teve 8 derrotas. Paladino 10x1, Brasil 5x1, Icaraí 4x0, Parque Royal 4x2, River 4x3, Paladino 2x0, Parque Royal 3x0 e Icaraí 4x1. Apenas na nona rodada, o Vasco conseguiu sua primeira vitória, 2x1 para a cima do River. Na última rodada, o clube deu W.O. e perdeu para o Brasil por não comparecer em campo. Terminava assim a primeira participação do Vasco na história do futebol profissional. Mesmo com a pífica campanha de estreia, a equipe conquistou o acesso para a segunda divisão de 1917. Não se sabe ao certo se foi por desistências ou por convite, mas fato é que o Cruz Martino estava lá. A equipe fez uma campanha boa, quarto colocado, mas não conseguiu o acesso. Foram mais três temporadas da segunda divisão até chegar à primeira divisão, que era o grande sonho, claro, da equipe quando foi fundado o departamento de futebol. E assim, o Vasco começava a trajetória no futebol carioca na elite. O começo da trajetória do Vasco na primeira divisão também foi alternativo. Em 21 e 22, a equipe não enfrentou nenhuma equipe grande. Flamengo, Botafogo, Fluminense, América ou Bangu. Isso só aconteceu em 23. Quando em 22, a equipe foi a melhor campanha entre os clubes menores, digamos, que conquistou o acesso para a chave principal, já que o Campeonato Carioca tinha essa divisão. Apesar de ser a mesma divisão, havia essas duas chaves diferentes que as equipes depois se enfrentavam. Mas em 23 não teve isso. O América foi campeão. Em 23, aí sim, o Vasco entrou no hall principal, digamos, e conquistou a primeira taça. Em 24 também conquistou a segunda taça. E aí, fez-se a história. O Vasco se enganeceu e se tornou um dos clubes mais tradicionais na história do Brasil. Quando o Vasco chega na elite, a realidade é totalmente diferente de agora. O Vasco não era uma das grandes equipes. O América e o Bangu ocupavam essa posição de um quinteto, digamos, de grandes da cidade, do Distrito Federal. E então, fez com que a equipe tivesse que algar um espaço durante um tempo. É só para curiosidade, por exemplo, se você olhar a tabela geral de participações das equipes no Carioca, o Vasco é apenas o sexto colocado atrás de Bangu e América na posição histórica. Então, isso demonstra que a entrada tardinha no futebol também teve esse reflexo. Mas não durou muito tempo para que a equipe revertesse isso e entrasse no quadro dos quatro grandes da cidade e nos quatro grandes do estado futuramente. Já que depois teve a divisão, teve a fusão. E então, o Vasco teve essa participação. Toda essa história é para dizer que sim, o Vasco já foi a alternativa.